Maestro DJ Valdo Alves, Valdo Alves, humildade, respeito e profissionalismo absoluto, absoluto. A Falmix Design Lúmenes! Sempre em nome de Everton Design, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. Bem-vindo, Curuçá! Quinta-feira, nós o Marcante está de volta! A Quinta das Marcantes em Curuçá está de volta, no novo espaço Palhoça Pub, organização do Ancoelho. E o Maestro Valdo Alves chega, o Rafael Minx e o Patrick Pressão, para a primeira quinta-feira das Marcantes, um novo ambiente para a galera. Bora conversar, vai! A gente vai começando desse jeito, vamos começar a mexer com o coração da galera, com as músicas que sempre vão fazer parte da sua vida, viu gente? A primeira de hoje é essa aqui! Foi uma noite linda de luar Você estava tão só, rolando o mar Triste a tensão Você e ela! Vamos lá na honra boa parte, viu meu irmão? Lágrimas em seu Professor Adena Brito, seu aniversário, Douglas Silva! Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em esse novo amor O amor que eu sempre fiz Faz feliz e mal E quem não lembra? Inesquecível é te amar Essa distância Machuca Nela, esquece o limite, Lorena! Minha paz Estou morrendo aos poucos Sem você eu quero desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida Vou te amar Inesquecível é te amar São as menores! As principais pra começar! Kiko dos Pogos e Paulinha Cheguei no meu grau! Maestro DJ Valdo Alves Me pego a pensar E o Pana Do que eu fiz pra amar De juras e promessas que fiz Amigo de Pana e seu grande amor, hein, meu irmão? Tão lindo acontecer Em vivo Neles Sky Sem Limites E Lorena Será que é sonho? Vai ser ligado! Preciso de um tempo pra pensar Eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você Que és meu calor Quero te ver O amigo Matheus Avelar O Gustavo também Amigo Rio Da quadra Megaforte Amigos de Cachoeira do Arali Obrigado vocês aí Marquipelo do Marajor Eu vejo a flor És minha vida Dia 30 de janeiro Eu tenho mais Vamos de volta E Cachoeira do Arali Pra toda a galera Cuxi demais E aço bacana Tchau, mano Quinta-feira Pra nossas mubes Vamos lá Agora, Pana Tu vai beber com vontade, cara Lembra do Cuxi? Lembra? Do Cuxi, Riquelme Pra quem se apaixonou aí, ó Eu Eu me apaixonei E você não percebeu Amigos da Sinalização Frente a frente hoje Curtindo Palhaças Obrigado vocês Eu me apaixonei E você não percebeu Valdo Alves Tá, meu bem Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Grande Sabiá Uma noite de amor Quando me tocava Giovana Cedes de Maracanã Aqui despertava o amor Cheguei no Milgrão Despertava o amor Leandro Oliveira Moisés Davi E no seu olhar Que podia amar Fronteira aí Os amigos de Marapani Nós de Porto Alegre De Vista Alegre do Pará De Marudá também Muito obrigado vocês aí Valeu Pode ser que um dia Leandro Oliveira Pois é, Salim Um abraço do Valdo Valdo Alves Eu E pense nos caras Que gostam de marcante Patrícia Não percebeu Canta assim Vai Eu me apaixonei E você não percebeu Três, dois, um, bora Quem tá dividido Canta lá Estou dividido Pra o que? Entre o meu amor Eu mantigo O amigo Leilson Milgrão E toda a galera Cerenização Tomando todas Galera Porto No Pará E hoje em Curuçá Hein, meu irmão? Já não sei mais O que é certo Canta lá Difícil É decidir Quando as duas É certo Pra mim Difícil Leandro Macedo E sua primeira Dama Sara Fecham de Curuçá Mas é certo Pra mim As menores E essa aqui Esse é uma ferida Hoje, banda Preparou o coração Banda Preparou Neles Sky Sem Limites E Lorena E bem à frente Ele, meu irmão Preto E Erika Por onde eu vou Pensei em você Não Não aguento mais Viver assim Viver assim A noite cai Meu parceiro Em mil grau Não te Se deu pra você Curtir também, meu irmão Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou Composir Sou O poderoso Cobra Manda um abraço Com muito carinho Aqui A todos os amigos Depósito Águia Atrás aí Do líder De independência Próximo Augusto Multinegro Meu parceiro Edson Meu Jair Edson Toda galera Parabéns Pelo sucesso Inclusive O cara dos periféricos E acessórios Para os DJs De aparelhagens Do Estado do Pará Meu irmão Gavite Depósito Águia O melhor da cabanagem As marcantes A quinta das marcantes Em Curuçá Está de volta No novo espaço Palhoça Pup Organização Duan Coelho Bora Duan Ela veio assim Foi tão de repente E eu Marco Rodrigues Vinícius da Chavada Bronga dos camarões Bronga dos bombons De caramelo Bombonzeiro do amor 3 Até o amanhecer Salgue Isso é amor Eu não posso Kiko dos Fogos E Paulinha Chega ao primeiro lar Onde você for Eu não posso Joelson da Duke Golden E sua primeira dama Thaís Eu quero te amar Leandro Macedo Leandro Macedo É isso aí, garoto Aquela viagem realmente Pra ficar na história Na memória Consegui ver Pra primeira quinta Lembra dessa O amor O que família Escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei Resistir Alongaçou Não deixa Faltar cerveja Na mesa do Nelly Sky Sem Limite Garçou Um balde Por gente Mais um balde Aqui pro Noga Silva Aniversário Da professora Adriana Brito Hoje Aqui no Palhoça Por caminhos estranhos Eu Vem Para te encontrar Maestro DJ Valdo Alves Meu primeiro amor Dá-lhe maestro DJ Valdo Alves Você me gostou Pra dar sede de muita gente Que a felicidade Winner Do Poço Ipirã Lá do Abad Mais coração Ele lembra do tempo bom Viva em uma grande paixão Eu te amo Para a banda Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ que o Pará consagrou Abraça o teu amor agora Agora vai Me abraça em força Não diga que é o fim De joelhos De joelhos peço fim Tento parar o tempo Para te encontrar Bora lá Bora lá Escala de Semite De carona com o Maestro Mariana Castanhão Sábado Quilômetro 33 Nossa Vieira no Acará Quantas vezes me entreguei Domingo Tomé Azul Segunda-feira Vamos estar em Santo Isabel do Pará Pela primeira vez Levando o nome do nosso município E de toda a galera Que curte o nosso trabalho Lembro mais de você Abra o coração Abra o coração Incessado De joelhos te peço Chama por teu nome O meu o que? Não vai, não vai Jamais se levar Kiko dos Fogos E Paulinha Me diga por que Não pensa mais em mim Lembra dessa Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem O amigo Nenka Do açougue do Nenka De Moaná Então por que me abandono? Aquele é o amigo do choque Na cidade de Bairro também Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada É falto O homem que comanda Duque Gondem Na ilha Trambioca Em Barcarena Barcarena, meu padre Alexi Da Panificadora Vitória Sim Na Vila dos Cabanos Obrigado Alexi E você também Palhoça Pamp Organização do Ancoelho As menores Hoje eu vou te provar Estude essas palavras Toda noite banda Toda noite eles Cheguei no meu grau Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Do Cuxi Riquelme Nossa gerente da loja Não é uma fashion Já deu folga Pro Patrick Pressou amanhã As marcantes Uma loucura Curuçá Dá-lhe maestro DJ Valdo Alves Voltou aqui A Quinta das Marquentes Em Curuçá Está de volta A noite chegou Você não voltou Eu me pergunto Amor Por que me deixou Nessa distância Tóis e mais Não te quero aqui Comigo Pra mim tá calor Cheio de amor Meu bem eu não posso Esquecer o que passou Está machucando o coração Não deixe Nossa história Ter o fim Eu vou curtir O da Pissão DJ Anny Se me diga DJ Ariton Toca pra mim No coração Kiko dos Fogos Kiko dos Fogos E Paulinha E a primeira A primeira vez Que te encontrei Foi como Eu vou te contar Música Bicho Vou te contar O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim No lado da nave Esconde te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor Feliz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Que música linda Que música linda, né? Com os sonhos e planos Vamos nós Sei o quê? Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Beleza, família Beleza, família Quero convidar todo mundo E sábado agora Dia 11 Tem o aniversário Do DJ dos Rock Noivos Josimar Tá no berço Lançamento da nova Guitarra Eletrônica Tudo isso No sítio da Tia Mira Aí Vila Nova É onde todo mundo Vem com a gente Bancadão, chacal completo Show pra galera Os melhores DJs da região E você não pode perder Promoção de cerveja Chegue junto, hein? Rock do Josimar Meu DJ tá no berço Josimar, sucesso pra você Tamo junto, meu irmão Te quero Te amo Te amo Te amo Me faz tão bem Quinta-feira Nós o Marquinhos Palhosa Pump Organização do Ancoírio Alô? Alô? Maestro DJ Valdo Alves Leandro Macedo E sua primeira dama Sara Fashion De Curuçá Toda hora eu só penso em você O que eu sinto Não tem mais explicação Tento disfarçar pra não Lá no Tapana Pra que vai com o Jimbo Ali no Paraná também Ó Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer E aí meu parceiro do Guginho Que é, homem? Eu peço Aonde joga de fogo vai Eu sou do Tapananda Galera do Pop Do quê? O mais novo Fã-Clube Super Pop Eu sou do Tapananda Galera do Pote O mais novo Fã-Clube Super Pop Eu sou do Tapananda Amigos da Sinalização Nossas Pub Quinta-feira agora O novo ponte da galera Chegou Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves A sinfonia perfeita entre a humildade O respeito O profissionalismo E o sucesso Lembra dessa Quando te conheci Logo me apaga Olha o Leandro Macedo Dá sede, cara Viu? O amigo Leandro E a sua primeira na maçada O amigo Lolo Da equipe Descanso e Carroça Chegando junto também O empresário Meu amor Sou louco Com você Canta-se, vai Meu amor Sou louco Com você Douglas Silva Padriana Com muito amor e carinho Nesse dia especial Agora, na maçada Meu amor Me digo onde está Canta-se, moleque O meu coração Chama por você Eu preciso tanto Te amar Te amar Te amar Curtindo a vida Tomar O teu beijo Me faz Supermercado Santa Fé Do meu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Kiko dos Fotos E Paulinha Não dá tempo nem de respirar Meu irmão Toma a nova E de Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tem que tocar do Vetron Sabe por quê? Um movimento Quem colecionava o CD do Vetron aí? Muita gente também, ó Saiu o volume Vetron 1, Vetron 2, Vetron 3, Vetron 4, Vetron 5 Todo mundo tinha, né? Não dá! Quero dar o CD de hoje, né? Não lembra, cara? Lembra? Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai! Oh, oh, oh Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é, minha filha? Tá com medo de amar, é Tá com medo de amar, é Tá com medo de amar, é É do tempo do Tucuxia, a jaqueta eletrônica Esse tem história pra contar Olha aqui como ele colocava a jaqueta Onde é, Valdo? São João da Ponta, ele vai Onde é, Valdo? São Caetano Tucuxia também O movimento e o carinho que a gente fez Pra Cuxias Menor Tucuxi Riquelme Inclusive, Moisés Davi Assim como você e o Leandro hoje aqui O Tucuxi também, muitas vezes Lá em Marapani, Vista Alegre Ia curtir com a gente Até amanhecer Sabe por que eu voltei O festival do caranguejo Ele trazia logo o caranguejo Não tinha como Viver na solidão sem você Liespa Bebidas de Curuçá O meu amor vou te dar Edson Conveniência de Curuçá Vai ser pra sempre Salão do China Até a lua eu vou buscar Estúdio Sterdesigner Vem amor Vem Curuçá Vem aqui Vem pro palhaço Vem me amar E o Mastro tá tocando Eu sou o GDK Eu sou o GDK Só as melhores Chegui no Mil Grau Quinta-feira Eu sou o GDK E pra sempre eu vou sim Quinta-feira Maestro DJ Valdo Alves O DJ referência no Pará E a 19 de dezembro Vamos estar no município do Acará E de volta pra galera Quando te encontrei Mal era o Cantagalo A tarde e a noite Vamos estar no coração sertanejo Na cidade do Acará Miguel Promoção Prepara a mala aí Que é dia 16 Vamos estar em Cametá pela primeira vez Dia 16 de janeiro Eu sou o GDK Vamos chegando, Cametá Se fiquei aqui foi por você Equipe GDK de coração O quê? Eu só quero você Agora é GDK Junho do celular, meu grande amor Só quero ter você perto de mim Sente a emoção Agora é GDK E a subargância Kiko dos Fogos Kiko dos Fogos E Paulinha Aí o cara coloca o CD de marcante Gravado no Palhoças Na primeira quinta-feira Compra cerveja O resto já sabe Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou As nossas juras de amor Só ilusão Foram todas em vão Chora não, bebê! Mas não vou chorar Hoje quero esquecer esta dor A solidão foi o que me restou De um amor que vivemos Sem o seu amor Sem o teu amor A saudade dói no peito E me faz sentir Sofrimento é tão grande Sem você aqui Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito E me faz sentir Sofrimento é... Sabe a pouquinho dos Fogos, viu, bicho? Vou chorar sem... Hoje tudo começou na Tia Nuri, segundo ele Sem você Estou na... Será, Paulinha? A solidão Irmão? Não vai embora Sofre o coração Me diz como vou viver Lhaço marcando, mano! Chiqui, chiqui, dão, dão Sou maluquinho por você, amor Estou Estou A dor no peito Foi o que ficou Do amor Vou chorar sem você Ai, ai, ai Chiqui, dão, dão Sou maluquinho por você, amor Estou A dor no peito Foi o que ficou Chora não Vou chorar sem você Um giro que o Palatão do consagra O Kiko dos Fogos Quinta-feira das marcantes Agora no Palhoças Um bom espaço pra você curtir Toda quinta-feira Bora tremer A covarde Fala maestro 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 Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais E aquela saudade, vai Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar O coração do Moisés agora, bicho Queira algo que me desraia Moisés, Davi Leandro Oliveira Quando parece que esquece E a cariba que veio Com o gesto bacana também Alô, cabeção Onde foi que tu deixou o cabeção, hein, Moisés? Fala pra mim, garoto Ele tá no carro, é, Moisés? Deixando o tanque cheio Professor Adena Abrindo Você sofreu Eu errei Te machuquei Te vi chorar Próximo evento Tem a vinheta desse casal aí Vai deixar comigo Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe, amor Como você é Vamos camarote com o barulho E a história Te amo demais Nossa história é linda Nossa história é linda Nossa história é linda Nossa história é linda Na independência Obrigado a todos aí Do nosso depósito águia Vamos tremer A tremer de Irapanda As menores, garoto Aniversário do Tuco Chiriquiabra Também, ó Vamos ensaiando já Canta logo essa, amor Sinto saudades Ele não fala Música boa Cerveja gelada É com ele mesmo Para com o céu Batei que pressão já por aqui Logo mais tem ele no comando Na quinta da sua Só as marcantes Só as marcantes Só as marcantes Só as marcantes O que? Quiser só prazer Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber O que vai acontecer Banda! Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Preocupado em Matheus Avelar E o Gustavo também Eu não quero nem saber Eu quero ter você de novo Eu quero te amar e ser feliz E dizer a vontade Meu amor Porque me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Uma vez que a outra Feliz! Feliz! Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me... Como não beber Guigo dos Fox Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Nelis Caixa Limite Canta, 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 canta Lorena Quando a chuva cai Preto e Erika Você derrola lá Fica muito agunhado aí Eu sinto teu beijo Quando a chuva toquei Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim O nosso look sempre da duque gole Valo Alves Verde R.A. Boutique em Curuçá Representante oficial do Anderson É o nosso padrinho Nessu São Embarque a arena É o Valo Luque gole na Ilha do Amor Luque gole O patino mais famoso do Estado do Pará Não sei por que maltrata tudo o meu coração Se eu nunca te deixei Para no coração Não me abandone, por favor Meu bem, assim não dá E tenta eu te amo Segura aí, Lendo, segura aí Se o dia eu te machuquei Eu peço teu perdão Foi uma loucura Um pipoca O cara virava uma golada Volte, meu amor O que eu vou te dizer Dessa canção Volta! Vou te amar Vou! E vem curtir o Nova Dimensão Vou conquistar seu coração Curtindo com você O melhor som Vou te amar Marcos Dringue Eu não consigo mais viver assim Com DJ Gil e DJ Luiz Que vão fazer você Yes, o Marcante, vem! Eu vou curtir o som Eu vou curtir o som Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Voltei você pra mim Vem curtir esse som Eu vou amar você O som Não dá uma dimensão Eu vou curtir o som Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Voltei você pra mim Vem curtir esse som Eu vou amar você O som Não dá uma dimensão Escrevi Canta pra ela, Dolgache O meu nome e o teu Aproveita, faz o coraçãozinho Pra ela, logo, lá Eu marquei sem perceber O coração Que música linda, hein, gente Vai tentar você Que tá aqui no Palhoças hoje A gente vai tocando desse jeito Vamos lá Eu não vou perder O que é cruzão? O jeito de ampar Não vou esquecer Kiko dos Focos E Paulinha Paulinha que gosta Tô vendo ela dar aquelas Goladas bonitas agora, hein? Porque é marcante Sempre é bom! Desculpe que ser feliz É ter um favor Palhoça, pump E tomar banho de chuva Só nós dois É que nunca segue o rio Do nosso amor Para sempre A situação é difícil Vou adentrando no peito Já sei que não é a mesma O tão distante Eu não quero Por favor, não diga-me Que não dá mais Deve escar esse limite Que gosta Quando toca marcante também Maestro DJ Valdovins Vamos aqui! Eu vou deixar de dar o coração E tu te vas Me te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Pois é, Sérgio Leandro Oliveira! É verdade! Procurando aonde estás Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único que vive A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho e do calor E me culpa Por levar essa dor Chama lá um salve Aqui pra galera Que sempre baixa O CD do Maestro Também vai curtir Vem Augusto Correia E tá chegando aí O boteco dele! Vem aí O boteco do João No patal O seu novo ponte Pra curtição Organização João Paulo E professora Rosinha Vai tocar em Augusto Correia! Vem aí! Haja coração Desenvolvido Os canipais A marca do Belo No Brasil A quinta das Marquentes Em Curuçá Está de volta No novo espaço Palhoça Pamp Eu acordei pensando Em te falar Alguma coisa Que faça lembrar De tudo que vivemos Por amar Nas noites A vingulência O meu grau Toda a galera Da sinalização Tomando todas Por todo o par E hoje Curuçá Essa galera Que realmente trabalha Parceria com o Deniz Sinalizando pro povo Curuçá Fechando tudo Beleza Meu irmão Você não sai da minha memória Beijo Beijo Mas assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração Só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não tem Moisés Davi queria muito ceder Mas sim eu te voltei Nas noites Com a família Com os polêmicos O Leandro Com a família Com os primos Enfim Vista Alegre do Pará Porto Alegre Uma foto Dedicada Para mim Que tu amava Em várias cartas Rabiscadas Com palavras De amor 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 As melhores Tocando no Pó De Ossas O Maestro Essa música Vale uma golada Gente Fala Maestro Quico dos Fogos E Paulinha Casal que resolveu o convite Do Maestro Realmente Estou hoje no Palhoças Representando Curtindo o sol de boa Quinta-feira Na chuva grande E essa morte Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Suas minhas lembrinhas Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar E a janela vai Na janela do meu coração Fiquei a te admir Sinceramente uma das músicas mais lindas Eu tenho uma marcante Essa música aí Mexe o coração de muita gente Tocando belas canções Tiago Impressão dos Manhãs Lucas do Rio Verde Mato Grosso Quero te olhar Lá no bairro Terceiro e Júnior Lucas do Rio Verde Um pedaço do Estado do Pará Um abraço do Valdo Vamos lá Valdo A todos vocês Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando A janela do meu coração Giovana Cedês de Maracanã Parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves de Curução Sanda 007 E a história fala pra mim Eu sei que não E a história Nossa história De amor eu sei Palhoça Pamp Hey Eu sei que você interessa Marroca Você chorou fui eu Por não Meu padrinho do Tocuxi O meu coração O louro da equipe Descanso de Carroça Só na manhã Não pude imaginar Neles, Sky Sem Limites e Lorena Sempre Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei que é verdade Minha cara metade É você É você O que eu tenho O teu amor 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 O meu coração e me diz Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Almagena Almagena Minha almagena Quico dos Fogos Andréia Assunção da loja Freestorm Apresentante da Duque Golden Em Curuçá E maravilla Vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Você deixou na despedida Coração do Quico Alô, Tiago, meu grau Só do jeito que tu gosta, Diego Fala assim, garoto Daqui não saio Olha pra mim Coração da Karina aí, ó Vê se me entende A chuva não passa Alô, cabeção de Porto Alegre Por nossos filhos Não vou encorar Professor Leandro e Professor Moisés Estou formados aí Escuta Já caiu o décimo já Boa, garoto Professora Mirame Do seu aniversário Vai ser decidido Aja coração A Duda E as meninas do Arapiranga também Obrigado, Lula Elas estão aqui Já esperando o show do presão Essa música arrepia o corpo também, ó Parecia um sonho Mas quando... Cantinho Danai S.E. de refeições Delíferes Salão do China Estúdio Stair Designer Meu Deus, por que ela partiu sem razão E a distância, Gurusama A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade, hein? Que saudade Que saudade O destino foi rebelde Segunda-feira, dia 13 Vamos estar aí Na Boate Para a Boca Pela primeira vez Em Santa Isabel No Pará Segunda-feira Do Cuxinho Bora de moto, meu irmão Que é Peixinho Peixinho, Peixinho Vai pegar aí Estrada Nova de Iracema E vai lá já em Santa Isabel Para conhecer o maestro Nessa fronteira Segunda-feira Mais uma vez Panda Pela primeira vez Em Santa Isabel E as marcantes rolando Quinta-feira A quinta das marcantes em Curuçá Está de volta No novo espaço Palhoça Pamp Organização do Ancoelho Cheguei de mil grãos Edson Conveniência de Curuçá Conta pra mim que eu te quero Você sabe, sabe, sabe Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Eita, a música é essa aqui, né Zó Assim, manhosa Eu sei que você quer Canta pra Lorena Canta pra Lorena Você quer um homem Que te faça mulher Chama ela no colo Fala assim, vem Vem no meu colo, vem Vem, vem Vem aqui, meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Alô, Marcos Não é Manona Cadê? Que eu não vou mais te dar Meu carinho Marco Dring Está tarde demais Eu não Alô, Vinícius da Chavada Medir o meu olhar Alô, Banda Amigo colombiano cabeludo também está na área Ele toda comitiva A família em peso com a gente Valeu! Essa aqui com os polos Pra mexer com o coração de muita gente Muita gente Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou Leandro Oliveira Você quis assim Moisés Davi Te dei o meu carinho e o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra me sentir Amor Amor Preciso de você Você vai dizendo que é o fim Vem ver como eu estou sofrendo Mais uma chance Mais uma chance, pai No nosso romance Não tem mais um lance Desses que viva Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor Sem teu carinho Amigos da serialização Frente a frente, pai Faz uma chance, pai No nosso romance Não tem mais um lance Desses que viva Só as melhores tocando pra galera E a gente vai massacrando Hoje a noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas... Desses que é chegando o aniversário Tu com o Xiriquel Vai ser uma loucura Teus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu venho em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonará cada vez Leandro Macedo e a Sara Que gostam muito dessa As melhores Sara fecha Chegando a live oficial O maestro Bebando o seu Facebook O casamento Enquanto eu vou me dedicar Avisar todo mundo Que dia 17 Sexta-feira que vem Já tem a live da coleção Nova da Duke Golden O seu Réveillon em Natal Direto da loja Free Story Fredson Macedo O resto do Alves E o rock do Josimar No seu Facebook Sexta-feira Disparado sucesso Para detonar Cheguei de mil graus Evaldo Evaldo O homem que comanda Duke Golden Na ilha Trambioca Embarcar Que tal a unha Falei contigo e eu assumo Você Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa Próximo sábado Dia 18 O primeiro Food Fest Eu te perdi Qualização do meu parceiro Irã No Poço de Piranha Sufista Prateado Já não sei mais Onde tu estás E Saveiro Se for Saudade 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 Amor Sufista mal criado Onde tu estás Saveiro mal criada Preciso de ti De gente amar Onde eu Rafael Mix Sem parte Que impressão Saudade Amor Onde é Sábado A professora Dino Abrindo Doutora Silva da Fribude Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Duvidas Não sobrepõe A paixão Tão pouco Tesão Que encontramos Na cama Nenhuma grama De medo De rata Tão pouco Pois és, Davi Leandro Oliveira Você Joelson Da Duque Golden E sua primeira Dama Taís Preto E Erika Neles Sky Sem Limites E Lorena Olha a lua O panda É sua primeira Dã O homem mais apaixonado De quando sabe É o casamento dele Valdo Alves Você é meu pai Você é meu pai Perfeito Uma melhor que a outra O foda O foda é que você De mim não sabe Será que é destino Vamos ver Eu peço Eu peço que não me maltrate Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você A melhor quinta-feira da região Está de volta Bem-vindo ao espaço do Palhoça A quinta das marquentes em Curuçá Está de volta No novo espaço Palhoça Pub Organização do Ancoelho Ancoelho Vai jogar o coração agora, meu Olha, aproveita Puxa ela pra dançar Isso, meu Meu Foi esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil Pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Você conhece uma dose Um cedro, hein? Agora é hora de recomeçar Agora, meu Deus Seu mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só Né, descai-se limite É Lorena agora, hein? Vai no passinho, garoto Não vai embora Vai se arrepender Então, Curuçá Então, antes de ir Moisés Davi Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Leandro Oliveira Então, antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, quando você me toca Não arrepia a fé Você é doido, bicho Meu irmão, pelo amor de Deus Suas palavras... Alô, Marcundinho Prepara uma dose aí Pro patrinho de pressão, garoto Vai! Eu não tô feliz Você também A gente tá enganado Que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal No coração assim, vai Dou a quem doer Nunca doer Leandro Macedo Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Cacetada, violeta, vai! Dou a quem doer Nunca doer Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Supermercado Santa Fé Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar Os amigos aí Pra te tirar do Sinalização Posso Eu Sair Nossa, vai! Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio Logo na Silva Adriana Abrindo É aniversário da Adriana Parabéns, Adriana Abrindo Muitos anos de vida Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar Não que eu ia ganhar Tucuxi Ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem Uma vez Logo hoje Que eu tava Amigo Sabiá Já de saída Minha manhã Tem trampo cedo Agradecendo Todo mundo Inclusive o Nando Macedo Meu mundo é mar Valeu Sabiá Olhei Vai voar muito alto Hoje Era você Vai Era você Noutra mesa Acompanhar Lá na matina Quando amanhecer Daqui a pouquinho CD vai tocar Esse coração Cachorro Apaixonado Por você Quando ele te ver Faz Desse jeito Vai Alô 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 Lá de coração Cachorro Lá de coração Vinicius da Chavada Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Solta aquele Cabeça branca É um cidadão de bem Um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina Um churrascão em alto Tomate mesmo E a mulherada de copo Na mão Biquíni Fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da surf Junto com as amigas O coroa O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da surf Junto com as amigas O coroa nunca aparece Tô impressionado Tô impressionado com essa mina Sua boca está me ensinando A rocha, bebê Contempla a projeção Malhoça, papi Organização do Ancoelho Maestro DJ Valdo Alves Salão do China S.N. Refeições Delivery Meles, Sky Sem Limites E Lorena Ele não pode faltar Ô mulher Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia O amigo Tuguchi Especialidade dele, hein Se sonha agora A sofrência é verdade Ô mulher O amigo louro Da equipe de descanso De carroça Ah, normal Se te vejo Já não fico mal Cheguei no meu grau Sempre sonhei Que um dia Eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Primeiramente Esclare suas almas Já me machuca Tanto as suas palavras Palhoça, Pamp Eu tô querendo Uma conversa Civilizada Maestro Sei que tá esperando Uma crítica Vamos lá, Valdô Mas eu tô correndo Dessa briga Vambi Cabeção, Moisés Hoje não tem vítima O Léo da produção Não tem plateia Não tem bebida Meandro Niveira Você com raiva Me atacando E eu só com um besto Toco Coração da Karina Vai a meio aí, ó Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Já já tem o preço Como se duas Facas se riscarem Até sexta manhã Procurando o corte São dois corações Disputando Que é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um besto O troco O amigo João Paulo E a professora Rosina Pra viver longe Um do Amigos aí Do Patal Do Boteco Do João Com raiva Coração do Vinícius São dois corações Disputando Que é o mais forte O DJ referência No Pará DJ Valdo Al O grande maestro De Curuça Eu não sou capaz De te esquecer jamais Agora eu vou tomar uma Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Amigos da Sinalização Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Alô Leilson Pois é que um dia Você e toda a nossa equipe Da Sinalização Um abraço pra vocês Meu irmão Valeu A gente vai se amar A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Uma dose Uma dose Você é meu cara Amigo macho Marco Drinks Com a gente Te amo demais Mas melhor Bora Marquinho Prepara a dose Do Patrick Pressão Já já tem a minha ação Meu irmão Moleque tá mil grau aqui Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Do Cuxi Riquelme Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra quem gosta das melhores Pra todo sempre em vida Eu te amarei Parece que cê sente cheio De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta Agora canta aí Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Coração da Lorena aí, ó É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu Amigos da sinalização Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Na vale a cama Vale o risco Cheguei no meu grão Leandro Macedo E sua primeira dama Sara Fecham de curuçar Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara O que eu gosto mesmo é de Se você não dança Não importa Pega uma cerveja Abre agora Meu irmão Pelo amor de Deus Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje é de uma cerveja Mas hoje é de uma cerveja Bora, bora Do jeito que tu gosta As melhores Quero um favor Lembra Termina comigo Que eu não tenho coragem Que eu não tenho coragem Dá pro play Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Não peça pra vida O que a vida não pode te dar É doido, bicho Olha aí Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Coração de muita gente Vai amigo agora Não deixe que a venda apague Imagem do seu olhar Que enche de lá Vida porca O gosto de amar Palhoça Pamp Organização do Ancoelho Pense a carta Ainda está de fora Do Cuxi Riquelme Correios não falam Mas não Tempo da jaqueza, né, bicho? Olha o André Marcelo Só na banha agora Se os rios não fossem Tão doce Se os mares Não tivessem sas Se não fôssemos Tão cabeçado Que nunca amanheceu Desse jeito aí, ó Que nunca tomou todas Até de manhã Curtindo dessas aqui Não posso te obrigar Nem te prender Bora, William Vou esperar o amanhecer Prepara, Patrick Sete minutinhos Dois e meio pontos Tem você Pra comandar o show Até seis da manhã, meu irmão Nem vem culpar, meu irmão Hoje não tem hora É Pelas besteiras que eu sou O aniversário da professora Dona Brito hoje, viu, meu irmão? É verdade Olha aí, Douglas Pra não chorar Um dia Aquelas que você quase esqueceu Do Cuxi O tempo não se cone agora Vai, Galô Alô Valdo Alves Valdo Alves O coração O meu coração Chama por você O amigo Gilberto Gustavo Amigos de São João da Ponta Um abraço Um abraço pra vocês E as meninas do Arapiranga também O meu coração Sofre por Já, já tem o Patrick Ação Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Vinícius da Chavada Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Se eu te falar Eu vou fazer E a Lorena Leandro Macinto E sua primeira dama Sara Fashion De Curuçá A vida live A Sara Fashion Maestro Valdo Alves Ao vivo Pra todo o Brasil O que? O que? O que dá cedo Suas músicas O que as duas Estão fazendo Estão sozinhas Fala assim, velho Ai, ai, ai Vou caminhar Tuíra Por quê? Ei, Tuíra Será que é tão difícil Perceber Que você está sofrendo Realmente essas músicas Você está sempre Faz parte da vida De muitos que estão aqui Hoje Não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Dia aqui de mil graus Ele não vai Ele não vai mudar Canta, Curuçá Vai! Lembra De quantas vezes De quantas vezes Fico Pois é, já vi Tem gente que vai chorar Do teu lado E agora Nas conversas Vá Calma, Leandro Você é perfeita Quem perdeu Foi ele A culpa não é sua Acabou a 51, hein Se entregou Inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou Sozinha Esquece o quê? Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Olha o coração da Lua Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando E até quando, hein Mas até quando Não acho Ficar imaginando Não vai adorar A quinta das marcantes Em Curuçá Está de volta No novo espaço Palhoça Pub Fico esperando Você Só a primeira de muitas Estão vindo por aí Ouvi falar O quê? Que vai se mudar 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 Que vai se mudar